Fala Gatudio, bem com vocês? Galera, estou muito contente e eu quero dividir esse momento com vocês depois de dois anos e meio aqui no Youtube olha o que eu comprei hahaha tá aqui galera, comprei um carro vou mostrar pra vocês aqui já deixa aquele like, se inscreve no canal deixa meus comentários tá aqui ó agora vou fazer muito vídeo com ele né mostrar detalhes por dentro, por fora o vídeo de hoje mostrando aqui o carro compartilhando com a galera que já segue o meu canal há muito tempo aí tudo que eu compro aqui, tudo que eu faço aqui no canal, eu não ia deixar de mostrar o carro né deixa eu virar a câmera aqui e mostrar os detalhes do carro pra vocês galera começando galera aqui ó, pela parte dianteira do carro, vou mostrar o símbolo aqui ó ele é um Kaoa Cher olha, ano 2011 pretinho assim da cor que eu queria olha, bem compacto vou mostrar pra vocês aqui ó rodinha original ario 14, liga leve este carrinho galera ele é todo completo pequenininho assim por fora parece ser pequenininho por fora mas por dentro ó ainda não fiz aquela limpeza legal mas eu vou mostrar limpando ele aqui tudo que eu faço nesse carro vou mostrar aqui pra vocês viu deixe seus comentários aí quem não tiver o sininho ativo ativa o sininho pra não perder as notificações e olha o panel desse carro galera gostei demais ó tudo funciona ele vem aqui ó esse rádio original ele é 2011 né acho que eu nem falei o ano desse carro ele é 2011 ó veio original tudo funciona aqui tem ar, direção olha o panelzinho ali ó bem esportivo esportivo gostei demais e por dentro galera que nem eu tava falando ó ele tem um espaço é enorme muito espaçoso muito confortável aqui quem vem por fora tem a sensação que ele é bem pequeno bem compacto mas por dentro ele tem um espaço bem agradável cinco pessoas tranquila aqui dá pra viajar confortavelmente eu gostei dele porque tem porta treco aqui galera ó minha carteira já tá até aqui tem porta treco aqui ó ó já quebrou um ladinho aqui mas tem porta atenção aqui a gente colocar a latinha e já soltou o de cá ainda bem que se não quebrei se eu não acabei de quebrar aqui soltou ó depois eu vou olhar e quebrou já quebrei o carro mostrando pra vocês mas tem porta atenção não tem porta treco aqui ó tem mais porta treco aqui ó debaixo do banco tem uma gaveta tem porta treco aqui ó embaixo tem muito lugar de colocar as coisas além aqui da porta né as quatro portas tem isso aqui também e aqui é o lado da frente ó tem o tem aqui o porta luva né tá com documento ó airbag pro carona airbag pro motorista completinho estou amando este carro galera só que tem que fazer a indigenização né que o banco dele tá um pouquinho sujo mas ele vai ficar top vou deixar ele top dar uma manutençãozinha nele e vai ficar show esse aqui agora é meu carrinho tá galera vocês vão ver no canal aqui várias vezes vou mostrar a parte de trás aqui ó ó vidro elétrico na traseira também ó funciona a trava também das quatro e olha o espaço deste carro galera olha como ele é lindo ó amei amei mesmo já vai deixando seus comentários segue o canal aí deixa o seu like e olha galera eu que sou grande veja sentei aqui no espaço minhas pernas aqui muito bom tem porta treco aqui no banco tem aqui porta treco mais nas portas ar condicionado acho que eu já falei ele é completo completinho de tudo mesmo muito bom mesmo galera estou feliz demais e mais feliz ainda de estar aqui compartilhando esse esse vídeo com vocês mostrando aqui mais uma conquista aí pra vocês e gravando o primeiro vídeo aqui do carro mostrando né falando pra vocês aqui e eu vou mostrar mais pra quem tiver curiosidade aí desse desse share ele é um share modelo face vou mostrar ali o nome dele ali depois atrás ele é 2011 é o carro importado né esse aqui foi feito lá no Uruguai mas tá aqui questão de peça já adiantando né que a galera vai eu sei que no comentário vai falar demais aí questão de peça hoje tudo vem pela internet é que eu falei aqui com o mecânico se o carro inteiro veio importado porque as peças que vem em caixa não chega né então questão disso tá de boa já fiz uma pesquisa no Mercado Livre outro site de venda não foi difícil conseguir as peças aí dos nomes que eu coloquei e é isso galera então ó vou fazer muito vídeo vocês vão ver muito esse cenário aqui ó eu dentro do carro aqui mostrando vamos ver demais vou fazer muito vídeo dentro do carro ó os bancos aqui traseiro então vou continuar mostrando aqui pro vídeo ficar longo mostrar ali o porta-mala dele o tamanho do porta-mala bora lá aí galera essa aqui é a parte do fundo do carro ó tem um símbolo aqui de novo da Caoa né tá ali ó o Cher o símbolo da Caoa e tá aqui o modelo dele ó é o Face ó pra quem quiser pesquisar sobre o carrinho aí e esse carro galera ele é 1.3 o motorzinho dele é 1.3 16 válv super econômico e pra abrir o porta-mala dele aqui ou você abre na chave ali ó ou então vou mostrar aqui rapidinho ou então você vem aqui ó tem alavanquinha aqui a primeira abre o tanque ali e a de baixo abre o porta-mala já abriu e pra abrir o capu ali o dianteiro ali é aqui ó tá vendo os pedalzinhos dele pequenininhos ó o câmbio aqui bem legal 5 marchas mais a ré e agora vamos mostrar o o porta-mala né que acho que é a última parte pra mostrar e galera eu vou falar todos os detalhes tá deixa deixa comentário já tem uma minha caixinha de som tá aqui guardada ó e olha o tamanhozinho do porta-mala ele não é tão grande assim né também é tão pequeno cabe algumas coisas pequenininha aqui mas porém os bancos quebram tá quebrando os bancos ele fica bem espaçoso mas deixando desse jeito ainda dá pra caber dá pra ir na pescaria dá pra colocar umas malinhas aqui colocar algumas coisas de boa e legal eu vou instalar o som né galera ficar legalzinho que ele ainda tá com som ambiente e o carrinho ó show de bola bem compacto mesmo show 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 bem macio bem econômico estou gostando então é isso galera vou ficando por aqui no vídeo de hoje apresentei meu carrinho se ficou alguma parte aqui que eu não mostrei vocês deixem aí no comentário que no próximo vídeo eu falo né que tem muito detalhe aqui pra mostrar e eu espero vocês até o próximo vídeo esperando aí o seu like sua inscrição seus comentários até mais um tchau 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 tchau